E aí fantasmas, sejam muito bem-vindos ao Ligengar e a um vídeo bônus da série Defendendo os piores Pokémon de todos os tempos Seguindo a sugestão do Pokémon Showdown, iremos defender os 10 monstrinhos escolhidos pelo canal Operação Cinema E se souberem de outros youtubers que fizeram vídeos assim, comentem aí embaixo Porque talvez eu faça pelo menos mais um vídeo bônus dessa série Mas antes, não se esqueça de participar do sorteio do deck da Primarina Já tá rolando e vai só até o sábado Muita gente tá me perguntando como vai saber se ganhou É a minha primeira vez fazendo sorteio nessa plataforma Mas acredito que ela mesmo sorteia e me passa os dados do vencedor Depois eu entro em contato com você e pronto Então clica aí no primeiro link na descrição, complete algumas missões e aumente as suas chances de vencer Mas enfim, bora lá ver quais são os Pokémon mais bizarros na opinião do Operação Cinema E desculpa se eu falar o nome de algum Pokémon errado É que eu assisti só as primeiras temporadas de Pokémon, as outras... Ih, começou bem, hein? Então eu espero que você pelo menos tenha jogado os games Porque qual o sentido de fazer um top sobre um tema com o qual você não tem nenhuma familiaridade? É a mesma coisa que eu queria começar a falar de League of Legends aqui no canal Só porque tá bombando, sendo que eu nunca sequer joguei Mas enfim, vamos dar uma chance pra ele Já que eu falei do Pokémon sorvete, vamos falar sobre ele? O nome dele é Vanillet Eu queria saber por que raios tem um Pokémon no formato de um sorvete Parou, 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 parou Como é que é? O nome dele é Vanillet Vanillet Cara, eu sei que trabalhar com o YouTube pode ser muito estressante Muitas vezes passo a madrugada editando cansado Então é normal alguns deslizes Mas esse da imagem não é o Vanillet Esse aí, na verdade, é a evolução dele, o Vanillet Na verdade, os Pokémon sorvetes são três O último estágio que você disse ser duas bolas com um canudinho é o Vanillux E suas evoluções Ele deixa de ser um simples sorvete E vira um sorvete com duas bolas Bolas? E um canudinho Bom, seguindo o vídeo do Operação Cinema Cita o Dito como um dos Pokémon mais bizarros de todos os tempos Nosso próximo Pokémon bizarro é da primeira temporada O Dito Ele tem um poder muito da hora de se transformar em outros Pokémons De se transformar em objetos Mas parece que ele foi desenhado por uma criança de cinco anos Só faltou jogar glitter em cima Daí ele ia ser rosa com glitter Olha que bonito Sério, eu não consigo olhar pra ele e não lembrar da amoeba Na minha humilde opinião O problema desse vídeo é que ele faz muita piada Mas não explica o que realmente são cada Pokémon E o que incomoda ele Tudo bem, não é todo mundo que curte entender a origem de cada monstrinho Mas só criticar o visual falando que o Dito é bizarro porque qualquer criança desenharia Ou então que o Vanillite é bizarro porque ele é um sorvete Isso tá meio óbvio né, não precisa dizer Me parece uma justificativa meio boba Mas enfim, há algumas curiosidades sobre o Dito que eu acho que deveriam ser ditas A primeira é que ele foi inspirado no Smile Face E realmente seria a fusão disso com uma amoeba Mas não a amoeba do Rezende, tá bom? E sim a amoeba científica Um organismo capaz de mudar de forma Vejam vocês, assim como o Dito Portanto, quando o Operação Cinema debocha do Dito parecer uma amoeba Na verdade ele tá falando uma verdade Só que sem sequer dar conta Acho que faltou uma pesquisa aí Outra curiosidade sobre o Dito é a famosa teoria sobre ser um clone mal feito do Mew Os dois Pokémon compartilham diversas coisas em comum Ambos aprendem um ataque Transform Possui a mesma coloração tanto na forma normal quanto na Shine Tem stats perfeitamente balanceados e o mesmo peso 4kg Além disso, nos jogos da primeira geração Um dos glitches pra capturar Mew envolvia justamente o uso do Dito Enfim, lógico que ele não tem a obrigação de saber tudo sobre isso Então ficam aí como curiosidades E eu preciso dizer fantasma, essa lista tá basicamente idêntica aos vídeos do Damiani Dos 10, apenas 2 não foram mencionados pela série do Controle 2 Sendo um deles o que acabei de defender O Dito Portanto, eu não vou me alongar na defesa dos Pokémon repetidos Se quiserem conhecer a origem deles Aconselho a ver meus demais vídeos defendendo eles das críticas do Damiani Então vamos em frente Ok, já temos o Pokémon sorvete Precisamos de algo mais estranho Hum, que tal um Pokémon chaveiro? Cara Isso vai fazer muito sucesso Meu Deus, ele vai roubar a chave da minha casa Eu queria saber, cadê a criatividade na hora de fazer um Pokémon? Ok, vamos desenhar um Pokémon Ih, olha, um chaveiro E assim surgiu o Pokémon chaveiro Esse, por exemplo, eu defendi na semana passada É só voltar aí alguns dias no canal que você encontra Então vamos pro próximo Pineco é um Pokémon pinha Ai, o Pokémon chaveiro não tava ruim o bastante, né? Além de uma pinha, Painko também é uma granada Não à toa prende golpes explosivos Como o Self-Destruct e, claro, Explosion O Now é um Pokémon letra Letra? Letra do alfabeto A, B, C É, quem criou esse Pokémon? Ah, você, é... tá demitido Também já falei sobre ele mais detalhadamente na série do Damiani Então bora pro próximo Esse próximo Pokémon, sei lá, o cara tava bêbado de todinho pra fazer ele Executor O que esse bicho é? Um abacaxi com três cabeças? Deixa que essa eu respondo Como afirma sua Pokédex, Executor é um Pokémon coqueiro No entanto, alguns acreditam que ele possa ter sido baseado também na Dimêndio Dimêndio é uma lendária árvore oriental Que seria encontrada em longínquos vilarejos chineses O fruto dela seria semelhante a cabeças humanas Igualzinho ao que acontece com o Executor Respondido? Então vamos continuar E ele é uma evolução do Executor Que são seis ovos juntos Então, né, eu queria saber como seis ovos viraram um abacaxi com três cabeças Ah, clássica crítica sobre um Pokémon evoluir pra um que nada tem a ver com ele Pior que isso realmente acontece muitas vezes Pena que no caso do Executor e Executor, a correlação é bem clara Você pode até não entender como rola a evolução Mas lá na Dex de Pokémon Stadium, tá que cada fruto ou cabeça do Executor são independentes E se uma delas cair, segue a sua vida como um Executor Ou seja, eles podem ser enxergados tanto como ovos quanto como cocos Então eu acredito que seja uma metáfora Por isso que ele evolui pra um coqueiro Que tal um Pokémon geladeira? Ou melhor, um Pokémon cortador de grama? Ou quem sabe, um Pokémon máquina de lavar? Ou ainda um Pokémon forno e um Pokémon ventilador? Minha mãe ia gostar desses Pokémon pra ficar aqui em casa Sem palavras Isso aí é o Pokémon da Polishop Finalmente o inédito Rotom não foi citado pelo Damiani, mas foi lembrado pelo Operação Cinema E eu já entendi qual é A maioria dos fãs casuais de Pokémon e até alguns mais hardcores Que realmente acompanham a franquia Parece ter algum problema com Pokémon objetos Bom, o que eu posso fazer, né? Há diversas possíveis origens pro design de Rotom Pulseman, personagem também criado pelo design de Pokémon Ken Sugimori O fenômeno do Ball Lightning Gremlins, Poltergeist ou Tsukumogami Fato é que a sua tipagem fantasma e elétrico O permite possuir diversos eletrodomésticos Por isso as formas do Rotom Eu acho uma ideia bem criativa, pra ser sincero Tem como ficar pior essa lista? Talvez tenha, se tiver, sei lá, um Pokémon pedra Que tenha um nariz gigante e um bigode Pera, não pode ser Droga, ele existe! Probopass Eu não gosto de você Hum, é mesmo? Probopass foi inspirado nas estátuas da Ilha de Páscoa E em bússolas Por isso os múltiplos narizes que o cercam O maior e vermelho aponta para o norte Assim como acontece na bússola E esse aqui eu não vou falar nada Você que vai falar Olha pra esse Pokémon lindo aqui Comenta aí embaixo o que você acha É, lindo? Por que eu chamei de lindo? Olha que coisa sem graça Criatividade, ó Passou longe Love This, que é uma mistura entre os peixes achatados Que lhe empresta aparência de Skod Com os peixes beijoqueiros Que também possuem essa boca bicuda Além de muitas vezes terem um formato de coração E pra finalizar, o Pokémon que literalmente é um lixo Garbodor Ele é um saco de lixo que estourou Eu não sei da onde esses caras tiram essas ideias O cara tá lá levando o lixo pra fora de casa Daí o saco estoura Aí ele olha aquilo e fala Uou! Isso podia ser um Pokémon E lógico que não podia faltar o Garbodor Já cansei de dizer Ele, assim como outros da região de Unova Foram inspirados em Nova York E ele simboliza os dejetos e poluição Que toda grande cidade produz E eu juro que eu nunca mais vou falar isso aqui no canal Então vamos parar por aqui Como eu disse, os Pokémon já tão se repetindo demais Parece que todo fã casual odeia sempre os mesmos monstrinhos Então vou dar só mais uma chance Comentem aí embaixo o YouTuber que fez um vídeo como esse Mas citou Pokémon diferentes dos do Damiani E do Operação Cinema, beleza? E não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo aqui Ativar o sininho de notificações E se inscrever no canal Pra não perder quando a sua sugestão Virar um vídeo aqui no Ligenga Sem contar que tudo isso me ajuda demais Com a divulgação dos vídeos E com o crescimento do canal Então se curte o Ligenga Apoie! É de graça e rapidinho Não esqueça também de me seguir nas redes sociais Tem Twitter, Twitch, Facebook e Instagram 2017 tá acabando Mas ainda tem muita coisa bacana no canal esse ano Por exemplo, em dezembro Toda semana terá sorteio novo Então é a sua chance de vencer Mas tem que tá inscrito, hein? E se puderem, compartilhem esse e outros dos seus vídeos favoritos do Ligenga Com os amigos Clicando na setinha aí no player do YouTube Bora transformar todo mundo em fantasmas como nós Muito obrigado por tudo, fantasmas Pela força de sempre E até a próxima